BABBUMBA 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 Ô Renobão! Essa aí que você falou, Zera? Essa Zera é bom que nós se mete a marreta e não cai Não cai nem tem Essa aí é boa viu Que massa Ele quer que ela baixe o mais possível Ele quer que ela baixe o mais possível ela andar Na cabeça ele quer andar com ela baixa Ele quer não cortar nada, ele quer andar com ela baixa Ela faz um sisteminha aí Pra limitar o tanto dela andar baixa E ele anda com ela baixa Entendeu? É top, top Cinco furos né Ela é quatro, mas tem que fazer o cinco furos Vai falar alternador também? É com bateria É com bateria Isso então Ela pode deixar que ela vai sair alinhada Só vai estar com um probleminha aí Que aqui fica contra uma semana Ah então pronto Bora rochar Carro pequeno é mais fácil Carro pequeno é mais fácil Não pega direto na mão Deve que você pegar na minha depois Estrujaram o cara tudo Que isso É da roça É isso aí Fechou Então pronto Bora bater marcha Pronto alto, suspensão na ar Começando mais um projeto Que belvo Começando mais um projeto Vamos para a terceira Sabeiro Zero KM Isso aí tá doido E é melhor né pai Belvo Tchau 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 Tchau